Olá, como vai? Nesse experimento eu vou usar o mesmo mineral, a mesma pedra que eu usei da última vez, a Samarskita. No último vídeo eu apresentei esse mineral e nós colocamos ele na câmara de neblina, que rendeu um espetáculo à parte com as suas emanações. Hoje eu vou colocar ele aqui dentro, dentro do plástico, desse jeito aqui eu vou colocar dentro da câmara. Aqui nós vamos cortar o acesso das partículas alfa, praticamente nenhuma vai passar, uma ou outra, mas com mais energia. Nós vamos ver apenas as partículas beta, então vamos lá. Então nós temos aqui o começo dos eventos na câmara, percebo que como eu havia falado, grande parte das partículas alfa, que são essas mais largas, não estão aparecendo, apenas algumas mais energéticas. E o que predomina agora são partículas beta, que são essas linhas irregulares. Aproximar um pouco. Aproximar um pouco. Vamos lá. O que acontece aqui é que nós estamos vendo, entre outras coisas, o fenômeno de poder de penetração de cada partícula. A partícula alfa, por ser mais pesada, ela é bloqueada facilmente. Uma partícula alfa não atravessa uma folha de papel. Aqui algumas estão atravessando, provavelmente, algum micro buraquinho no plástico ou algo assim, mas praticamente nenhuma deveria passar. A partícula beta, que são essas que estamos vendo, elas já são bloqueadas apenas por alguns milímetros de metal. Aí vai depender, claro, do material, né? Mas, plástico, papel, mesmo lâminas finas de metal, alumínio, essas coisas, não... A partícula beta atravessa tranquilamente. Então, essa é uma maneira de a gente filtrar o experimento, ou seja, quando nós queremos apenas partículas beta, nós fazemos isso. Alguns dos fenômenos nucleares mais interessantes podem ser observados com partículas beta. Na minha opinião, o mais interessante de todos é observar o anti-elétron, ou pósitron, o elétron positivo. Eu tive a oportunidade de observar um evento desse, antes de ontem, se eu não me engano. Infelizmente, eu não estava gravando. É um fenômeno raro. O pósitron foi teorizado pelo grande físico, Paul Adrian Maurice Dirac, ou Dirac, e foi observado experimentalmente por Carl Anderson, usando justamente uma câmara de neblina. Outros fenômenos são o efeito fotoelétrico, o espalhamento de Compton, o espalhamento de Rutherford, que no caso dos elétrons é um pouco mais difícil. O aniquilamento de partículas gama, que gera dois outros elétrons, partículas delta, que são subprodutos também de uma emanação beta. Eu quero ter a oportunidade de poder registrar esses eventos um a um. É difícil, é raro, não é fácil observar esses eventos. Mas assim que for possível, eu vou compartilhar aqui. Bom, acredito que está de bom tamanho essa demonstração, o poder de emissões beta dessa amostra. Nós ficamos por aqui, um forte abraço. Obrigado a todos.